Meio dia com pontualidade, partindo agora, restando a tarde, é boa tarde, hein? E na noite deste sábado, os socorristas do SEAT foram mobilizados para atendimento a duas vítimas de acidente de trânsito no centro de Cascavé. Olha aí, olha aí! O fato aconteceu na Avenida Brasil, cruzamento com a rua Marechal Cândido Rondon. Um automóvel de cor branca atingiu a traseira da moto, onde estavam as duas vítimas. A pessoa que dirigiu o carro não teria parado no local para dar auxílio aos feridos. Um rapaz de 22 anos e uma jovem de 18 foram socorridos então pelo SEAT, ambos com ferimentos considerados leves. Veja aí o momento em que uma das vítimas era atendida pelos socorristas do SEAT. Eles chegam, mobilizam uma pessoa devidamente atendida, é colocada no interior da ambulância, onde é avaliada um pouco mais. E o detalhamento dessa avaliação, olha, esse é o momento que ele estava sendo atendido agora pelos policiais também, que vão até o local, não é? Os socorristas, médico e tudo mais, não é, gente? Depois, lá no hospital, com a melhor avaliação.